Estou agora acompanhando meu filho Will jogando GTA, será que ele vai conseguir ter pontuação neste jogo? Não tem pontuação Não tem pontuação, filho? Não E qual o foco principal deste jogo? Se divertir Se divertir? É Este jogo é liberado para crianças de 4 anos, você tem apenas 4 anos Não, tem 6 Tem 6? Sim Então é liberado para crianças de 6 anos Vamos lá, faz pontuação Não tem GTA Esse é o 5? Sim Tem gente online aí? Sim Quem está online com você? Então as pessoas, como é que eu vou saber? Saber que eu não conheço Epa, dá resposta para o papai não Respeito ao papai, rapaz Papai que ele dá o sustento Tá dando resposta minha, é? Fala aqui, ó Daquilo que o cara fica limpa Vamos logo para a galera aí Salve Ah, vamos filmar mais não Você não quer jogar? Vou parar de filmar Fala aqui, ó Tchau Se é o seguinte E aí Ou mulher Se for mais É Se por mais Se for mais Não tem Não tem O que é isso? Abre aqui ó Cheirinho hein Cheirinho O que é pra gente levar pra praia amanhã? É amigo? É É isso aí moleque Vamos caprichar aí Ganhou? Esse filho Will aqui é um menino muito sabido Você tá dirigindo esse caminhão filho? Não ia comer Olha a praia lá filho, olha a praia Você vai entrar no mar com o carro? Não Você não comeu aquele biscoito ainda Manda um alô pra galera aí, manda um salve aí pra galera Salve É galera, amigos do meu pai Manda um salve pra galera aí, Nino Salve quem? A todo mundo Manda um salve pro pastor João Salve pastor O meu filho ainda não perdeu ainda O meu filho, você quer subir as paredes com o carro? O pior é que sobe mesmo hein? Porque ele é forte Porque ele é forte Porque ele é forte Se você cair daí não quebra Vixe Saltou o único fracassado E aí Ele entra no mar também? Dá pra nadar filho? Não Mas dá pra nadar Dá pra mamar? Nadar E tem tubarão Tem tubarão aí? Sim Cadê? Mostra o nome Olha a onda Cuidado olha a onda aí Mergulha Mergulha Olha a onda 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 Olha a onda Oceano Pacífico hein? É É É muito longe pra achar um tubarão Meu bebê Meu neném Meu neném Meu neném Meu neném É sim Não sou não É sim Não sou não Amo o pai Will? Não? Não E ama quem? Meu neném Vai fazer paradinho Marcos que tá me decepcionando 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 Hein moleque Que legal Ele anda nas montanhas Vixe Vai pipar Se não for nada né? Você pagou sua taxa diária da conta de imóveis Um valor de R$ 75 Vila tem o que pra comer? Opa Pra comer tem o que foi Mas o que é nome? Tem o Shark Ou ela então? O que é tatuagem? Mostra aí Tatuagem aqui ó Não é cheio de tatuagem Você fumou Você fumou alguma coisa de verdade Você é doida hein? Você tá ficando doida aí? Você tá ficando doida aí? Você tá ficando doida aí? Você já falou três anos de tatuagem O que é que tem ela? Você tem duas tatuagens mano? Duas? Não era pra ter tatuagem não É no cu de ansiedade né? É só uma tatuagem Tatuagem de maloqueira A gente sai por aí maloqueira Muita gente que acha santa que tá por aí ó É né? Que querem Tá bom Tá bom Tá bom Se eu quisesse fazer tanto eu não tinha tatuagem Eu vou falar Fala aí, fala aí pra galera Chega lá, eu não preciso Cheguei e tomou conta da minha vida Eu não preciso Ah, calando Eu deixei de tomar noção E o pai, aquele carro que me dá pra me dizer Ele é duas plantas que explodem Esse daqui Papai Vamos encerrar o vídeo tá? Tá Ok? Não chega? Por hoje? Não chega por hoje? Sim Manda um beijo pra Nicola Pra quem não sabe a Nicola é namorada dele Eu não sou Eu não sou a namorada dela Para quem não sabe a Nicola é morar em Caracuiba, São Paulo E ele veio morar em Alagoas e deixou a namorada lá em São Paulo Eu não sou a namorada dela Você terminou com ela? Você terminou com ela? Nicola Acompanha esse vídeo do Ian falando sobre você Manda um beijo pra ela aí Quem não pode vir aqui Ninguém pode vir aqui Quem não pode vir aqui Todos acentamente Um beijo pra lá, não pode vir aqui Quem não pode vir aqui Quem não pode vir aqui Para ele vir aqui Quem não pode vir aqui